DJ Amaury, IBK Produções Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida é tão sem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Vem vida minha A mais nova do seu coração Eu durmo e a cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo a noite me sinto cansada Eu não durmo direito, fico triste só lamentando E hoje eu acordei de um sonho, lembrei teu sorriso Teu olhar castanho, tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida é tão sem graça sem a minha Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Vem que a sua saudade não me deixa viver mais E o seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida é tão sem graça sem a minha Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinho Vem vida minha Apoio é o Xará e Multimarcas Lê Tatu e Terec dos Cortes